É verdade que as mulheres têm que se submeter aos seus maridos? Veja, a pergunta existe porque na Carta aos Efésios, São Paulo diz isso, mulheres, sede submissa aos vossos maridos. É exatamente esse tipo de frase que é usado como uma arma contra o cristianismo pelas feministas radicais que dizem o cristianismo é uma religião que tem que ser abandonada porque é uma religião que promove a opressão da mulher. Bom, qual é a interpretação desta frase? Em primeiro lugar, eu gostaria de convidar a que se olhasse para a história, ou seja, se o cristianismo de fato promovesse a opressão da mulher, como explicar que o cristianismo historicamente foi a primeira religião que realmente deu dignidade à mulher? Enquanto todas as outras tratavam a mulher como objeto, como propriedade do macho, o cristianismo deu um papel de protagonista para a mulher dentro da família e dentro da sociedade como verdadeiras líderes espirituais. Nenhuma religião tem doutoras como o cristianismo que nos ensinam a mística e o relacionamento com Deus. Agora, uma vez que a gente olha para a realidade da história, quer dizer que talvez a interpretação não seja exatamente aquilo que nós pensamos. Então, qual é a verdadeira interpretação? O Papa João Paulo II escreveu uma carta apostólica chamada Mulheres dignitatem, em 1988, no número 24, falando da novidade evangélica, ele dá a interpretação desse versículo de São Paulo e ele faz notar que esta submissão não é somente da mulher para com o marido, mas ela é mútua. Veja o que está na Sagrada Escritura, na Carta aos Efésios, que é o livro do qual esse versículo é tirado, capítulo 5, versículo 21, diz assim, Sede submissos uns aos outros no temor do Senhor, no temor de Cristo. Vejam, a submissão é mútua, uns aos outros, ou seja, o homem é submetido à mulher e a mulher é submetida ao homem, mas não porque os dois são déspotas, são ditadores dentro da casa, dentro da família e nós temos aqui uma verdadeira luta de classes. Não. Se submissão, se submetem uns aos outros por causa de Cristo, porque nós estamos falando aqui de um sacramento e é exatamente este o contexto que São Paulo tenta explicar quando ele diz Mas, mulheres, sede submissas aos vossos maridos, maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a Igreja. E São Paulo diz, é grande esse mistério, eu estou falando de Cristo e da Igreja. Ele está fazendo uma comparação. Então, seria absurda, na comparação, dizer que a Igreja deveria submeter o Cristo. Não, não cabe. Então, já que a submissão é a Cristo, então, as mulheres sejam submissas. No fim das contas, o que significa o seguinte? Tanto as mulheres devem ser submissas aos seus maridos, como os maridos submissos às mulheres. Assim como os maridos devem amar as mulheres e, evidente, as mulheres têm que amar os seus maridos. Colocar o significado dos versículos numa direção única, seria criar o absurdo de pensar que São Paulo estaria dizendo que somente os maridos devem amar e as mulheres não. É assim que a Igreja não deseja oprimir as mulheres, mas deseja, ao contrário, fazer com que nós nos submetamos quando vemos o amor de Cristo por nós. Se você, mulher, tem um marido que, como o Cristo, derrama o seu sangue por você, como o Cristo amou a Igreja, então, eu tenho certeza, você não vai ter medo de se submeter a um homem que ama você assim. E também o contrário. Quando um marido encontra uma mulher que derrama o seu sangue por ele, ele não terá medo de se submeter a ela. É assim que a razão da submissão é o amor, o amor de Cristo manifestado na pessoa com a qual eu convivo, que é a minha esposa, que é o meu esposo. Quando você agora voltar para casa e abrir a porta da sua casa, se comporte como se você estivesse abrindo a porta do sacrário. Aí sim, você vai estar vivendo um sacramento. Aí sim, você vai estar compreendendo a mensagem de São Paulo. E ame. Ame aquela pessoa como você amaria o Cristo.